Música Jorge Araquém, um dos juristas mais respeitados no estado do Acre, estará dividindo seu saber com a sociedade acriana durante três meses no Salão Cultural do Tribunal de Justiça. Trata-se do programa Quintas do Araquém, que consiste numa série de palestras sobre os mais variados assuntos do universo jurídico. Sociedade, Justiça e Direito. Esses serão os temas discutidos no projeto Quintas do Araquém, realizado pelo Tribunal de Justiça do Acre a partir da próxima quinta-feira. Trata-se de um ciclo de palestras sobre diversos assuntos do universo jurídico. Durante três meses, o Salão Cultural do Tribunal de Justiça se prepara para receber o professor e desembargador Jorge Araquém, considerado um dos principais intelectuais do meio jurídico do estado do Acre. O Tribunal também atua nessa área social, levantando, trazendo temas de interesse social. Esse é um dos objetivos. O segundo objetivo é resgatar o desembargador Araquém, que ainda continua vivo entre nós e ativo. Ele tem advogado ultimamente, tem participado da Hora dos Advogados do Brasil. Isso vem também demonstrar um reconhecimento do Tribunal de Justiça em relação ao desembargador Araquém pelo homem público que ele foi, pelo magistrado que foi, ético, correto. O idealizador do projeto, o desembargador Arquiláudio Castro Mello, afirma que as palestras vão oferecer oportunidade única de aperfeiçoamento e aprendizado aos participantes. Além da chance de poder homenagear uma ilustre figura que tanto colaborou com a Justiça Acreana. O desembargador Araquém representa uma história do Acre, não só do ponto de vista da instituição, poder judiciário, mas como uma figura que é, na verdade, uma verdadeira instituição. Constituição jurídica do Estado. Então nós estamos dando vida a dois espaços, o espaço cultural nosso e estamos dando vida ao desembargador Araquém. Por sua vez, o desembargador e professor Jorge Araquém, escolhido o instrutor das palestras, demonstra toda a sua energia aos 84 anos e declara seu amor ao jornalismo, prometendo falar sobre a imprensa e o direito à verdade durante as palestras. Não pode haver nada, nem sem ética, nem sem imprensa. A imprensa diz o Rui, naquela famosa coisa, a imprensa é a vista da nação, por ela é que o povo sabe o que lhe passar perto e ao longe. Cada frase é uma lição, há um trecho que eu acho notável. Três anos que eu acho que deixou Deus ao homem, o amor da pátria, o amor da liberdade e o amor da verdade. Caga nos é a pata, a liberdade mais caga, mas a verdade mais caga que tudo, velha e taxa caríssima. É o discurso que é, como os discursos de Rui, N páginas é um estudo, é um tratado. E eu vou doar o meu livro para a biblioteca, porque aí serve. Já estou no fim, vai servir, sobretudo a imprensa. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto